Oi gente, bom dia, como é que vocês estão? Já arrumei a casa, assim, só não varrei o chão, só gobrei a roupa de cama, o quarto ainda não arrumei não, só arrumei aqui, fiz uma comida que hoje tá colando uma laja aqui, virando uma laja, fiz a salada, não fiz a salada ainda, quer dizer, fiz o arroz, fiz uma farofa, o feijão que tá pronto, e só tô esperando assar a coxa sobre coxa pra dar almoço pro pessoal e eu terminar a salada, vou botar cebola, já comprei tomate, daqui a pouco eu vou varrer a casa, o quarto ali tá tão arrumado, o banheiro tá mais ou menos, e a laja já foi virada, ontem colocaram a laja e hoje já foi virada, como hoje não, tem diversas opções de lojas e restaurantes pra você aproveitar, ontem bom era o...